Bom dia com Jesus, meu amigo! Como ter sabedoria? Como ter inteligência? Será que as duas coisas são a mesma coisa? Como que a gente pode entender sabedoria, inteligência e como obter sabedoria? A verdade é que a gente pode conhecer um monte de gente inteligente. O indivíduo tem uma habilidade especial para alguma determinada área do conhecimento, ele é muito inteligente para números, ele é muito inteligente para argumentação, ele é muito inteligente para negócios, mas sabedoria vai além da inteligência. Sabedoria une a inteligência com o propósito, com o sentido, porque o indivíduo pode ser extremamente argumentativo e isso ser uma inteligência, uma espécie de inteligência dele, mas ele pode argumentar para o mal, ele pode argumentar para ficar defendendo seus próprios erros e não reconhecê-los, por isso não tem arrependimento, não tem perdão, não tem restauração, não tem transformação. Você entende? Não adianta ser inteligente, o indivíduo tem o QI elevadíssimo, passou em primeiro lugar no vestibular, o indivíduo passa em concursos públicos, às vezes o indivíduo é extremamente inteligente, mas ele não consegue aplicar essa inteligência para as coisas práticas do dia a dia e ele acaba tendo problemas sérios de relacionamento, de relacionamento com Deus, de relacionamento com o próximo e de relacionamento com ele mesmo. Agora, como obtermos a verdadeira sabedoria? Que nada mais é do que inteligência na vida prática. Acompanhe comigo aqui em Provérbios, no capítulo 1, no verso 7, que diz assim, O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O princípio do conhecimento não é o vestibular, não é o Enem, o princípio do conhecimento não é você mergulhar nos livros. A base de todo conhecimento é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Em primeiro lugar, você precisa crer que Deus existe. Em segundo lugar, você precisa respeitá-lo, honrá-lo e você precisa obedecê-lo. Quando nós reconhecemos sua existência, quando nós o respeitamos e quando nós o obedecemos, nós temos os alicerces para a sabedoria do dia a dia, para o relacionamento com os filhos, com o marido, com a esposa, com as atividades no trabalho, na própria relação da igreja que você frequenta. Então, uma pessoa sábia, ela tem base, ela tem alicerce, que tem sustentação. E quando a gente tem alicerce bem feito, os ventos da vida podem bater. Mas eu e você não vamos tombar tão facilmente. Quando tombarmos, nós vamos nos levantar, porque a graça de Cristo nos levanta. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Se você está tendo dificuldades no seu trabalho, dificuldades de relacionamento na sua família, se você mesmo, em alguns momentos, até perdeu a esperança em você, saiba que você precisa estabelecer fundamentos na sua vida, fundamentos de temor ao Senhor. Então, quando a gente quer adquirir de fato conhecimento, quando a gente de fato quer buscar sabedoria, é isso que a gente faz. A gente volta, reestrutura e aí a gente segue em frente. Às vezes a gente precisa se desconstruir para construir dias melhores. Entende por que Deus falou assim, olha, eu vou ter que quebrar a sua vida e fazê-la de novo? Porque às vezes você construiu sua vida em areia movidiça, em algo que não te dá sustentação. Então, o Senhor quebra a minha vida e fazê-la de novo. Às vezes a gente consegue dar uma ajeitada, às vezes a gente precisa colocar no chão e reconstruir. E a boa notícia, tem duas notícias, a boa é ruim, a ruim é que vai doer. Quando Deus quebra a nossa vida, dói. A segunda é que Ele vai construir coisa muito, muito melhor do que você já tem até hoje. E aí, amigo, está preparado para Deus quebrar a sua vida e refazê-la? Está preparado para buscar o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria? E ter uma vida mais plena, mais feliz, dias incríveis e uma vida extraordinária? Então, querido, que Deus abençoe você, peça a sabedoria a Deus, Ele dá livremente a todos que o pedem. Ele tem prazer em dar essa estrutura linda para qualquer um dos seus filhos e de suas filhas. Que Deus abençoe você e se esse vídeo fez sentido para você, vem aqui embaixo, compartilhe e leve esperança às outras pessoas. Eu quero orar com você agora. Bondoso Pai, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de conhecimento estrutural para termos relacionamentos saudáveis e felizes. Por isso, queremos entregar nossa vida em tuas mãos nesta manhã. Abençoe-nos, que tenhamos um bom dia com Jesus. Que esse seja um dia de paz, um dia de alegria, um dia de felicidade e de vitórias para todos nós, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém.